...que mostra o momento em que o sequestrador é alvejado, ele é baleado pelo atirador de elite que estava devidamente posicionado ali desde cedo para participar de uma ação. E, repetindo, pouco antes desse tiro, que nós estamos acompanhando através de imagens disparadas por um atirador de elite, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tinha usado as redes sociais, tinha publicado um tweet no Twitter dizendo que a prioridade máxima nessa ação dos agentes de segurança do Rio de Janeiro era a integridade dos reféns. E, aparentemente, foi isso que aconteceu. O sequestrador foi alvejado, foi baleado.